Elias foi levado com fogo e o seu desejo era passar para Eliseu o dobro do seu poder e da sua autoridade em Deus e seu poder. E no primeiro e segundo reis fala de sete anos sobre o poder de Deus na vida de Elias e quatorze anos do poder de Deus na vida de Eliseu. Então, Eliseu foi para todos esses lugares diferentes, Gilgal e outros mais. E cada vez que ele parava em uma cidade, ele tinha um grupo de profetas junto a ele. E eles sabiam o que Deus estava fazendo. E cada vez que eles lembraram Eliseu. Você sabe que Deus vai tirar o seu mestre para longe hoje. E Eliseu falava, eu sei, eu sei, eu sei. E o que eles estavam tentando dizer para Eliseu era isso. Agora é o fim da rua para você. Você é quem você é só por causa do Elias. Agora é tudo over. Então, agora vai acabar tudo. Vai, então desista. O que você vai encontrar quando você decide ir até o fim com Deus quando você descobre que você está indo até o final com Deus com Deus, você não vai celebrar isso, você não vai celebrar isso, você não vai celebrar isso, você vai celebrar por causa daqueles que ficaram atrás, quando você decide caminhar em pé, aqueles que decidem ficar para trás, eles não vão colocar você para frente,